Jurandinha, vai, você acha que é esta? Essa que é legal, né? Essa branca tá linda com os detalhes, hein? Uma calça jeans. Ai, essa azulão. Olha que bonita. Ai, tá gravando já, nem vimos. A gente entra na facina e fica doido, né? A gente não consegue nem ensinar mais o que a gente tá fazendo. Dez reais cada camisa. Gente, eu perguntei assim, não, Jurandinha, não é verdade. Olha, eu tô aqui no Tricoline, tem o Liso, tem o Fitino, tem o Flanela, tem o Magnetado, tem a Saja, tem o Índigo, tem o Chambré. Gente, qualquer camisa, dez reais agora. Sabe que a gente fala muito de camisa? Camisa é um produto muito ligado a homem, né? Porque camisa pra terra, camisa pra... Olha, tem... Eu tô vendo um monte pra mim aqui. Olha que bonitinha essa, gente. Uma estreladinha, vai vir com a mulher. Olha a estrela. Mulher também compra bastante. Ai, tem tanto, hein? Cada xadrez maravilhosa. Vou pôr aqui Tiltinto, mas não é Tricoline, tá? Depois a gente tira. Não é o Foro de Órbita? É. Não é o Foro de Órbita. É você, né? O Papai Noel tá desorientado, viu? Olha que linda essa rosinha, gente. Chegou, chegou, em pleno mês de março, pra cima, chegou pra ficar. Ele vai ficar até o dia 27, a dez reais. Até dia 27, dez reais? Até dia 27 de março, dez reais qualquer camisa. Gente, olha, tem a noção certa do que eu tô te falando. Qualquer camisa que você tá vendo, em qualquer tecido, manga longa, manga curta, dez reais. O que tá dentro da loja é dez reais. Menos o Jandir, né? Gente, pode um negócio desse? Não tenho nem o que dizer, olha. A variedade tá aí, a qualidade. Eu já cansei de falar, não vou ficar repetindo pra você, porque eu tô cansada de falar a mesma coisa pra você. É uma camisa nota 10, sim, e o preço é 10. Melhor do que isso, meu filho, não tem. Leva pra mulher tão barata, leva pros seus irmãos, pra primo, leva pra dar de presente. Dá de presente pra quem você gosta, dá pra quem você não gosta também, que é bom dar presente. Não é verdade? Com certeza, tá? Olha, traz a família toda, sabe por quê? Quem produz em duas fábricas, aqui no Brasil, aqui e aqui no Brasil, tem quantia de fazer barato. Então, Banda Graça 450 no Bom Retiro, Teodoro Sampaio 2154, lá em Pinheiros, 2203577, nosso telefone. Vem pra cá, vem fazer bom negócio. Jandir, vamos tomar umas pirinas. Tá muito ruim, meu filho. Vendo camisa assim não dá. E aí